Assunto ne ratou se deputado Marcos Xavier, lirou-se nha intervenção e a plenária semanane. Deputado oposição ne sublinha, representante povo ou membro governo Sira, tem que ratou de exemplo o dia quando implementa regra cerca sanitária onde povo banatituir. Mesmo do Parlamento tem que for exemplo o dia quando o povo Sira e o Timor-Larantama, que ataca o Itamaca, ralou-uluc, depois o Sira, ralou-tuir. Se lá, Itamaca, mais serviço, depois o Itamaca e o Comunidade de Sira, a bela saiu, se não é uma, se não é uma, se não é uma, se não é um governo, se não é um governo. Além dele, o presidente da Comissão B, José Agustin Stomócio, mostra a força, a tomesa teto de dexitoção, não é, a bela viola regra cerca sanitária, nem o governo aplica ou não. Dizem que tem que for consideração, não é preocupação, não é, tem que ir ao lockdown, não é? Não é, mas se é o lockdown, você tem que cumprir. E o lockdown mostra até que tem que ser confinamento obrigatório, e a ideia de que não é uma. O presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes, afirma, plenária e a competência decide suspender a atividade parlamentar, parlamentar, mas o Parlamento mostra o rastreio para deputados no funcionário Sira, até que não é que continua o serviço seguro. Normalmente, o presidente da Abelha suspender a mesa, não é que tem competência suspender a atividade funcionária do Parlamento. Depois do plenário, o senhor tem que ter uma test de dexitoção. A aplicação cerca sanitária ne, Halaona e o município Rádio, Haneçã, Covaldima, Bobonaro, na região administrativa especial Oikusi Ambenu, Mabê, Dadaune, governo de Cidiloque Ricas, da Lama, município Bobonaro, nesta resultado teste rastreio, lá deteta positivo. Fátima Pereira, Elugayo, Giamen. Fátima Pereira,